Salve, salve, galera! Vídeo aqui gravado às pressas para a gente soltar em primeira mão as principais novidades do edital mais esperado de residência esse ano, o edital do Enari 2023. Nesse vídeo você vai conhecer os principais pontos dessa prova, a importância dela e também os temas mais prevalentes para o seu estudo. Roda a minheta! Então vamos lá, vamos começar destrinchando o edital dessa prova que, para quem não sabe, é como se fosse o Enem da Medicina. O Enem da Medicina, Bernardo? Na verdade é o Enem da Residência, né? É, o Enem da Residência. Por que o Enem da Residência? Porque para uma prova só você concorre a diversos hospitais. Na verdade, são 77 instituições participando. São 4 a menos que no ano passado, mas cada vez mais essa prova vem se consolidando, até porque grandes instituições do Rio, Minas, Nordeste, Sul, todas as regiões do Brasil praticamente estão incluídas aqui nesse edital e oferecem um número de vagas absurdo. Quase 5% das vagas de residência do Brasil estão cobertas pelo Enari. E daí a importância dessa prova. Como é que funciona essa prova? É uma prova que é objetiva, padrão de residência, e ela corresponde a 90% da sua nota. E também existe uma análise curricular, em que você envia o seu currículo de forma online, é analisado de acordo com os critérios do edital. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só para falar do currículo do Enari, o que mais pontua, o que não pontua, deixe um comentário aqui e também aproveita para deixar seu like, que a gente está antenado aí na saída dos editais desse ano, tá bom? Então, é uma prova 90% objetiva, 10% currículo, e a partir do resultado da sua nota, como se fosse um SISU, você vai concorrendo a diferentes vagas ali, como se fosse um leilão, entre diferentes hospitais. Então, você vai colocando a sua primeira opção, a sua segunda opção, e a partir da sua nota e da nota dos seus concorrentes, existe aí uma distribuição dessas vagas de residência médica. Daí, a importância dessa prova. Vão alguns detalhes super relevantes. Essa prova vai acontecer no dia 6 de novembro de 2022. As inscrições vão começar no dia 12 de setembro e vão até o dia 3 de outubro. Então, já coloca aí no calendário, já coloca aí no despertador, para você não perder as inscrições, para você não dar mole, não deixa para o último dia, fique atento que se você for pagar para o boleto, o boleto pode demorar para compensar 1 a 3 dias úteis. Então, não deixa para a última hora. A partir do momento que abrir as inscrições, já faz seu pagamento, já confirma a sua inscrição. O valor de inscrição é de R$270,00, tá? Ah, Bernardo, isso é caro, isso é barato, comparado às outras provas de residência, a gente tem provas de residência que cobram R$700,00, R$800,00. É um valor relativamente bom, né? Afinal, você concorre a várias instituições. E o legal do Enari é que vão existir diferentes sítios de prova. Então, vai rolar prova no Brasil inteiro. Então, é legal que você não precisa muitas vezes se deslocar para o hospital do seu interesse. Então, às vezes você é do Rio e quer fazer uma prova em São Paulo, você tem que ir a São Paulo. No Enari, não. Você vai ter diferentes locais de prova e aí você pode escolher o mais próximo, o mais cômodo para você. Como eu já falei, são 2.516 vagas no total, tá? Sendo dessas, 1.745 vagas de acesso direto, 447 vagas de pré-requisito e 324 de ano adicional. Somando isso tudo, são 2.516 vagas, 5% das vagas do Brasil inteiro em uma prova só. Lembrando que a análise curricular, ela é feita com o envio do seu material, o envio do seu currículo, história escolar, etc. Até o dia 5 de outubro pelo site do Enari, ele vale 10% da sua nota. Aqui, te dando uma dica para caso você não venha fazer prova esse ano, mas você quer fazer a prova como treineiro, você quer fazer a prova de Enari, é possível sim você fazer a prova como treineiro. Você vai ter que colocar ele algumas informações que não obrigatoriamente são verdadeiras, mas enfim, você não está prejudicando ninguém, você não está fazendo nenhuma fraude, é muito mais para você treinar a prova, você não vai poder assumir a vaca. E aí, alguns colegas meus falaram que quando fizeram a prova no passado, não enviaram histórico escolar com medo de serem desclassificados, mas algumas pessoas mandaram histórico escolar, mesmo estando no quinto ano, mesmo assim não teve nenhum problema, tá? Então, existe esse meio aí, que não é, vamos dizer assim, um meio tradicional, não existe a opção lá como treineiro, mas você pode fazer a prova sim como treineiro, e eu inclusive recomendo que você faça a prova como treineiro para avaliar suas qualidades, para sentir o que é uma prova de residência e sentir o que é a prova do Enari, certo? Aqui foi um compilado das principais informações, mas como prometido, nesse final eu vou te dar as dicas dos temas mais prevalentes do Enari. E a gente vai começar aqui pelas grandes áreas, vou abrir aqui minha planilha, que, para quem não sabe, o Programamento E. Residência tem um guia de prevalência de todas as principais provas, e não é só uma planilha que você recebe para você te dar os assuntos. A gente consolida isso tudo dentro da nossa plataforma, através do Projeto X. Então, você seleciona as provas que você quer prestar, a nossa plataforma analisa todo o nosso banco de dados de prevalência, e, a partir dessa prevalência, ela sugere os assuntos mais importantes para você estudar dia a dia. Ou seja, você tem um cronograma ali diário dos assuntos mais importantes das provas que você quer prestar. Vou deixar um link aqui na descrição para caso você queira conhecer mais do Programamento E. Residência. A gente vai finalizar as vagas em setembro para as provas desse ano. Então, essa talvez seja uma das melhores oportunidades para você entrar aqui com a gente hoje. Vamos começar com clínica médica. Vou te dar uma lambuja, tá? Eu falei que eu ia falar os temas mais prevalentes, um de cada grande área, mas eu vou te dar os dois temas mais prevalentes de cada grande área. Então, pega papel e caneta para você já anotar. Ó, dentro de clínica médica, os dois assuntos mais prevalentes são estúrbio ácido básico e hidroeletrolítico. Eu sei, é um saco, mas é o tema que mais cai na área. É difícil. E, como é difícil e é um tema que cai muito, esse pode ser um baita diferencial para você na prova. E o segundo tema mais frequente é arritmias, tá bom? Lembrando que a gente tem só duas provas antigas na área, então, quando a gente tem um menor número de provas antigas, a chance de acontecer alguma surpresa, de mudar um padrão, é muito maior do que quando a gente tem um track record de 5, 10, 20, 15 provas. Vamos para a cirurgia geral. O tema mais frequente, como em várias outras provas, cuidados operatórios, então, quando fazer antibiótico, profilaxia de tromboembolismo, anestésicos, enfim, cuidados operatórios é um tema que despenca nas provas de cirurgia geral. Tumores gastrointestinais é o segundo, então, tumor gástrico, tumor de cor e todas as nuances disso aí. GO, o tema mais frequente, pré-natal. E o segundo, câncer de colo de útero, tá bom? Preventiva, atenção primária em saúde, estratégia de saúde da família, o tema mais frequente. E conceitos básicos em epidemiologia. Para a gente fechar, pediatria, o tema mais frequente são afecções das vias aéreas em pediatria. E o segundo, exame inicial do recém-nascido, avaliação da idade gestacional e prematuridade. Ou seja, um dos sub-temas aí de neonatologia, tá? Então, neonatologia é um dos temas mais frequentes dentro do denário. Fechou, galera? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa seu comentário, deixa seu like, não deixa se inscrever no canal. E para quem vai prestar prova de residência, não deixa de compartilhar esse vídeo com algum colega seu que também está junto nessa contigo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.